Música Hoje começa a oitava semana de integração acadêmica da UFRJ, a CIAC. E a abertura está acontecendo ali, atrás de mim, no CCML. O TJ veio cobrir tudo. Acompanha com a gente. Nós estarmos na oitava semana de integração acadêmica é algo muito positivo para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, particularmente que estamos trabalhando de forma integrada agora, tanto a área da pesquisa, as atividades de extensão, de graduação, de formação docente. E tudo isso mostra uma extraordinária vitalidade da Universidade, particularmente num momento difícil para a ciência, para a cultura, para a arte, para a tecnologia no Brasil, em virtude dos cortes orçamentários das universidades e do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia. Estamos aqui com mais de 5 mil trabalhos que envolvem diversas formas de expressão do conhecimento. Particularmente estamos muito felizes com o fato de que a juventude que está no UFRJ hoje está muito motivada e comprometida com a busca de alternativas à situação muito difícil que está passando no Brasil. A universidade está hoje de parabéns. Estamos muito felizes, muito motivados com os trabalhos dos nossos estudantes, dos nossos professores, dos nossos técnicos. Enfim, temos uma grande semana e isso é muito bom para o país. A oitava CIAC é a oitava vez que a gente tem a iniciativa de juntar todos os eventos que estão ligados à pesquisa, à extensão e ao ensino na UFRJ, com o objetivo de a gente ver o trabalho de todo mundo junto, interagindo. E dessa vez a gente ainda se desafiou a convidar as escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro para participarem do evento. Então a gente transformou esse evento, que era um evento muito voltado para dentro, num evento efetivamente de extensão, com o objetivo de trazer cada vez mais as pessoas que não são os estudantes, nem os técnicos, nem os docentes da universidade, para dentro da universidade, para usufruir e contribuir para o conhecimento que a gente produz aqui. Os alunos de graduação são o maior público participante da semana de integração acadêmica, porque a graduação é o maior corpo interno da universidade. Nós temos 46 mil alunos com matrícula ativa e a participação dos alunos de graduação tem sido crescente. E agora uma integração crescente também com as atividades de extensão que estão sendo incorporadas aos currículos de graduação. Primeiro nós trazemos para dentro da universidade os estudantes, os professores, os profissionais da educação das redes pública e privada, que com esse convívio tem acesso e contato direto com as atividades de pesquisa, com as atividades de ensino de graduação. E nós aprendemos muito com essa participação direta desse segmento da sociedade. E a gente encerra aqui mais uma programação da Semana de Integração Acadêmica da UFRJ. Para você que ficou interessado em alguns dos projetos apresentados ao longo dessa semana, é só entrar em contato com o professor responsável ou com o coordenador do seu curso. Até o ano que vem, eu sou a Gabriela Morgado, diretamente da 8ª CIAC para o TJUFRJ.